Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tá bem nublado, hoje é domingo, tá bem nublado. Como vocês viram aí, já lavei a louça, pouquinho de louça de ontem, quase nada, mais do café da manhã. A louça do café da manhã já lavei, já tirei carne pra descongelar. E a semana que vem, né, a partir de amanhã, segunda, já vai tá assim, bem corrido a minha semana, vai ser bem corrido a minha semana, né, de trabalho. Então, já vou fazer as marmitas e deixar pronto pra poder agilizar, né, pra realmente trabalhar sem se preocupar em fazer a comida, só esquentar e pronto. Então, já agiliza muito. Então, vamos acompanhar aí comigo, né. Esse domingo aí, cedinho, é em torno de... não é tão cedinho que eu já levantei, já tomei café, já fiz as coisas que tem que fazer básica em casa num domingo. E são em torno de 10 horas da manhã. Também já coloquei máquina, mas tá bem nublado, então não sei como é que vai ser pra estender essa roupa, mas tudo bem. E vamos lá acompanhar, então, as marmitas aí da semana. Bom, tá em fim de feira, né, não tem quase nada, mas eu consegui tirar ainda essa bisteca. Isso aqui eu acho que é algum pedacinho de costela, alguma coisa de porco também, só vai dar porco. Aqui eu acho que é uma bisteca. Aqui tá aparecendo linguiça, alguma carne, não sei. Vamos descongelar aí e ver o que é que dá. Tirei esse camarãozinho pequenininho porque eu estou pensando em fazer arroz com camarão. Alguma coisa, não sei, algum mexidinho. E bora lá ver o que é que vai sair. Bom, pessoal, eu vou começar cortando as bistecas, então eu vou tirar o osso e cortar em tirinha, né? Porque fica melhor pra comer marmita do que... Não dá pra cortar, né? Então já vai ser cortadinho assim as tirinhas. Tirei esse camarãozinho. Tá um pouquinho de sal por cima, né? Tem aqui essa bisteca, né? E eu vou tirar esse osso, que é enorme. Vou deixar só a carne. Já cortadinha também em tirinha. Essa aqui eu vou colocar o mesmo tempero do porco, menos o limão. Não vou colocar o limão, mas vou colocar sal e tempero completo. Os outros dois, que eu congelei, é cupim. E aí eu vou... Acho que eu vou fazer eles assim, na pressão. Vou colocar na pressão os dois. Essa aqui é pouco, mas pra não ficar duro, acho que a melhor opção é essa. Tirar aqui esse excesso de gordura. Acho que a melhor forma de fazer pra não ficar duro é fazer ele tipo... É um cozido fritinho, né? Na pressão. E aí eu vou colocar na pressão. Um pouquinho de água. Pronto. E agora eu vou colocar uns 10 minutinhos. Quando pegar a pressão eu vou marcar uns 10 minutinhos. Agora eu vou picar cebola, alho, pimentinha de cheiro, cheiro verde. E vou refogar aqui na panela pra fazer o cremezinho de camarão. Bom, a carne já tá aqui temperadinha. Aqui cortada pra refogar o camarão. Aqui a carinha e aqui as arminas que eu tô cortando. E aqui a pressão é da parte. Aqui vai o azeite, mas é o azeite de bebê, ó. Só um pouquinho. Aqui deve ser um complexo, né? Aqui vai o azeite de bebê, ó. Depois de bem refogadinho, eu vou colocar um pouquinho de molho branco. E uma colher de requeijão. Vou deixar aqui mais uns 3, entre 3 e 5 minutinhos e pronto. Já vai ficar pronto. Aqui, ó, prontinho. Cheiro grandezinho. Tá bem cremoso, ó. Cebola, alho, cenoura, azeite. Pra fazer o arroz. O arroz tá aqui, ó. Ficando pronto. E pra hoje, pro almoço de domingo, eu vou fazer baião de 2, bem molhadinho, com feijão verde. Já tem um feijão verde cozido. Então, cortei cebola, alho, pimentinho de cheiro. E vamos refogar e fazer esse baião. Música 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 Bom, pessoal, eu fiz essa de carne. Essa daqui que eu botei só arroz e porco. Arroz e camarãozinho. Ó, essa daqui também. Essa daqui também tem feijão verde, carne de porco. Essa daqui também. Então, aqui deu 6. Ainda vai sobrar do baião. E ainda vai... E ainda sobrou arroz. Só que eu tenho que desocupar outras vaselhinhas pra fazer. O cupinho eu fiz na panela de pressão. Foi pro almoço. E aí, do jeito que tá aqui, tá bom. Na semana eu faço alguma salada crua. Ou alguma salada no vapor. E acrescento aqui nas quentinhas. Já agiliza muito. E também fiz essas aqui, ó. Essas aqui, ó. Frango, salada, arroz também de cenoura. E feijão no latinho. Eu fiz em outro horário. Porque leva muito tempo. Então, em outro horário eu fiz essas aqui. Ficou bem bonita, ó. Ajuda muito ter essas comidinhas prontas. Pra quem tem uma semana corrida. Então, fica a dica. Faz aí na sua casa. Espero que você tenha gostado. Deixa aquele like pra fortalecer aqui o canal. Se inscreve aqui embaixo, por favor. Se você ainda não é inscrito. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!